Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar 5 tipos de equipamentos de home theater que você possa usar em seu projeto Vou falar um pouquinho sobre cada um deles e explicar sua aplicação Você sabe o que é home theater? Home theater é um conjunto de equipamentos de áudio e vídeo que traz todo o realismo daquela cena que está aparecendo na sua Smart TV ou no telão para o sistema de áudio E usa equipamentos como Receiver, Blu-ray, Smart TV com seus aplicativos da Netflix com os codecs 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 e o Dolby Atmos também 5.2.2 e 5.2.4 para poder trazer todo aquele realismo que está na sua cena da Smart TV do filme ou do musical para o sistema de som O objetivo do home theater é trazer o máximo de realismo sonoro de acordo com a imagem do filme ou do musical que está aparecendo na sua Smart TV ou em seu telão E hoje nesse vídeo eu vou falar sobre 5 tipos de home theater que você pode aplicar em sua sala no home theater Vamos começar com o nosso número 5 que são os sal de bares Esse equipamento pessoal foi desenvolvido, desenhado para atender em pequenos ambientes No máximo aí em 20 metros quadrados dependendo da marca e o modelo do sal de bar que você vai usar Sal de bar é uma barra de som cheia de alto-falantes e às vezes até subúfia embutida nessa barra para poder trazer todo aquele realismo do áudio para você O desenho do sal de bar é para colocar em pequenos ambientes onde necessita de pouco espaço e que fique bem limpo o ambiente para que você possa aproveitar o máximo desse ambiente Mas em compensação o sal de bares ele vai ter um problema de conexão, às vezes pressão sonora e potência Mas para pequenos ambientes ele atende muito bem Pessoal, uma dúvida que todo mundo me pergunta na questão do sal de bar Como que ele consegue dar o efeito surround se ele não tem caixinha atrás Hoje é bom saber que já tem modelos de sal de bares E você pode tirar as caixinhas surround que elas vêm com bateria, tipo da marca JBL E colocar na parte de trás para poder fazer o efeito surround, ok? Só que a maioria do sal de bar é 5.1, ele faz esse efeito surround via reflexão sonora E funciona perfeitamente Esta seria a maior dúvida que as pessoas têm no sal de bar Como que uma barra cheia de alto-falante consegue dar o efeito surround ou gobiáticos Que é acima, né? Ou no meio, no teto da sala Com todo o realismo, sendo que não tem alto-falante ali Ele usa tecnologia de reflexão sonora E isso funciona muito bem Só que para grandes ambientes, realmente ele é muito limitado Ele não foi desenhado, desenvolvido para isso Então se você tem um ambiente pequeno E quer colocar um equipamento para poder montar sua sala de home títer Que não tenha vários equipamentos eletrônicos ali Provavelmente fazendo uma poluição visual Dependendo do modelo que você for colocar Ou da marca A sal de bar seria uma excelente opção Para você estar colocando aí no seu quarto No espaço gourmet Em pequenos ambientes, até 20 metros quadrados Mas lembro Para poder colocar um sal de bar em 20 metros quadrados Tem que analisar a marca e o modelo Que não são todos sal de bares Que atendem a esse espaço com 20 metros quadrados E você tem que saber também Que a parte de potência e conexão do sal de bar Independente da marca e modelo Ela é limitada Porque como o objetivo do produto é ficar compacto Menor Eles cortam um monte de recurso ali Do equipamento Para que ele possa ficar pequeno Mas ele atende muito bem Para quem está iniciando a sala de home títer E não quer investir em muito equipamento Quer já aprender Como que funciona essa questão do efeito 5.1 6.1, 6.1, 7.1 Chegando até 9.2 de canais No sistema Adobe Atmos E DTS-X Que a gente conhece como Codec 8 Hoje existe vários sal de bares Bom aí no mercado Temos da marca JBL Temos da marca Clipsch Temos da marca Bose Temos da marca Yamaha Que é uma das marcas que eu mais recomendo Em meus projetos Pessoal, agora temos que ficar atento Com o sal de bar Que existe vários tipos de configuração Existe sal de bar Mais conhecida como barra de som Que são 2.0 ou 2.1 Que dá o efeito de som estéreo E não dá o efeito de cinema Alguns modelos Vêm até com alguns simuladores Para que você possa simular o 5.1 Mas não é igual ao efeito 5.1 Então fica atento Na hora que você for comprar sua sal de bar E confirma para ver se ela é 5.1 Ou acima disso Real Que não simule Para que você possa aproveitar O máximo de efeito de áudio Em sua sala de home theater Pessoal, agora vamos falar Da quarta posição Que seria os micros home theater O que seria micro home theater? Turma Micro home theater São equipamentos aí Que os fabricantes desenvolveram Eles são mais compactos também Só que ele já vê o receiver E o Blu-ray ou DVD Já embutido no mesmo equipamento E ele pode ser com caixa pequena Ou caixas torres Mas também é um sistema Que vem limitado Com vários tipos de recursos E conexões Em seu equipamento Devido a ideia De compactar o produto O produto também Ele foi desenhado Para atender pequenos ambientes E eu já tive a oportunidade De pegar micro home theater Em sala de 40 metros quadrados Que a pessoa chegou A contratar a gente Para poder ver Qual que era o problema De configuração No sistema de home theater E quando a gente chegou E foi conhecer Todo o projeto Que tinha sido feito O pessoal tinha dimensionado O produto errado Para o tamanho do ambiente Aí ele teve problema Como conexão Pressão sonora Qualidade sonora Porque realmente O equipamento Que ele foi feito Também para pequenos ambientes Os micros home theater É para quem realmente Quer usar Em pequenos ambientes E quer ter aquele efeito De caixa visual Temos caixas pequenas Caixas torres Caixas surround De vários tamanhos E modelos E tipos também Esse tipo de produto Também a gente recomenda Para quem está começando Em sala de home theater E também não quer comprar Fazendo um investimento Muito alto Em equipamentos eletrônicos Em sua sala Já que ela é pequena E temos clientes também Que não é muito exigente Com a qualidade sonora Ele quer somente Aproveitar o somzinho E os efeitos Dove digital DTS Dove arte E DTS Ex Em seu ambiente O micro home theater Quando você estiver desenvolvendo O seu projeto Você tem que tomar muito cuidado Com a questão do tamanho Porque ele é bem limitado Nessa questão da pressão sonora Então você deve usar ele também No máximo Em ambientes de 20 metros quadrados Mas você deve também Olhar a questão da configuração E potência Desse micro home theater Para ver se eles realmente Suportam ambientes de 20 metros quadrados Que é a média De 5 metros quadrados A 15 metros quadrados E temos várias marcas Hoje no mercado Desses micro home theater Que possam atender O seu projeto Agora vamos para A nossa terceira colocação Que seriam Os kits em a box Pessoal O que seria Esses kits em a box De home theater É quando você vai Comprar um home theater Ele tem um receiver E um kit de caixa Que acompanha Esse equipamento E por via de regra Ele é sempre melhor Que os micros home theater E o sol de bares O sistema de kit em a box De home theater Você também tem que ficar atento Que ele é limitado Também na questão de espaço E eles foram desenvolvidos Para atender ambientes De 15 E no máximo 20 metros quadrados Mas é um equipamento Que você já pode Ter um pouco mais De qualidade sonora Pressão sonora Conexões E recursos Vale muito a pena Também para quem Quer investir Em um sistema melhor E está começando Em projetos E salão de home theater O kit em a box Ele também tem de várias Barbas e modelos No mercado E é sempre aquele kit Que vem acompanhado De um receiver Mais um kit de caixa Geralmente 5.1 O subwoofer Ele pode ser Ativo Ou passivo Lembrando que Subwoofer ativo É aquele subwoofer Que você liga na tomada Na energia E liga via cabo RCA No receiver O subwoofer Passivo É aquele que tem A polaridade Positiva e negativa E você liga nele E no home theater No caso pode ser Micro home theater Ou kit em a box Por via de regra O subwoofer ativo Ele é sempre melhor Que o subwoofer passivo Ele tem muito mais ajuste E pressão sonora Juntamente com a sua Profundidade nos graves O kit em a box Ele geralmente Vem com várias conexões Academia Fibra ótica Coaxial digital O receiver Seja é a MFM Você vai ter uma melhor Qualidade de áudio Em comparação Com alguns modelos De sal de bar E micro home theater Mas por via de regra Pessoal Sempre temos que comparar Característica técnica E modelo A gente não pode Generalizar as coisas Ok? Agora vamos falar Da nossa segunda posição Que são sistemas Modulares Para home theater O que seria isso? Modulares São equipamentos De áudio e vídeo Que você possa comprar Separado de marca E modelo E fazer ali Um cumbro Para poder montar O seu projeto Exemplo Você pode pegar Receiver da Adeno Com caixas da Iamo Receiver da Yamaha Com caixas da JBL Pode colocar Caixas torres Com bookshelf Ou bookshelf Com caixa pequena Então você pode Montar várias Configurações De marcas E modelos Não necessariamente Da mesma marca Para poder Desenvolver O seu projeto De sal de home theater A qualidade De áudio e vídeo Desses equipamentos São bem superiores Em comparação Com sal de bares Micro home theater E kit em a box Podendo atender Ambientes De até 100 metros quadrados Dependendo da configuração Que você faz Com os sistemas Modulares Ele atende Até auditório O ideal Que quando vai fazer O projeto Na sua sala de home theater Você sempre consulta Alguém especializado Para que possa Direcionar Nesse seu orçamento Para ver exatamente O que comporta E suporta No seu ambiente Não é simplesmente Ir na internet E ir lá em Escolheão Infelizmente Você precisa De uma direção Para poder saber Exatamente Qual que é a configuração O que chamamos De setup Hoje De eletrônico Para poder Atender O dimensionamento Daquele ambiente E sua necessidade Hoje No mercado Temos várias marcas De equipamentos modulares Como Yamaha Denon Onkyo Mars Pioneer Que são produtos Que foram desenhados Desenvolvidos Para atender A sala de home theater Podendo até mesmo Fazer sonorização De ambiente Os equipamentos modulares Eles tem muito mais Recurso Configuração Mais conexão E maior qualidade De áudio E vídeo Em suas conexões Uma coisa Que eu sempre estou falando Aqui no meu vídeo Para vocês Aí no canal E o ideal Pessoal Quando você vai partir Para um sistema Semiprofissional É que contrate alguém Para fazer a configuração Do seu sistema De home theater Porque para colocar Isso para funcionar É somente ler o manual A pessoa Ela tem que entender Dessa configuração E da calibragem Do sistema De acordo Com aquele ambiente E a configuração De equipamento Que você está usando Pessoal Agora vamos falar Da nossa Primeira colocação Que seria Os equipamentos High-end Com equipamentos Valvulados Já temos várias marcas Aí no mercado Como o BW Hotel Mikeintosh Que são equipamentos Realmente diferenciados E quando eu fico Falando diferenciados Não é para todos Os bolsos Somos falando De equipamentos De 400 mil Milhão E aí vai Não tem limite Para o sistema High-end E esses equipamentos Realmente Foram desenvolvidos Para atender Audiófonos Ou pessoas Que tem um poder Aquisitivo Mais alto Que possam investir Nesse tipo de produto Você pensa Que nem todo mundo Está preparado Para poder usar Esse tipo de equipamento Ou ter condição auditiva Para poder perceber a diferença Tem gente que gosta De fazer investimento Nesse tipo de produto High-end Somente pelo design É um equipamento Que necessita De uma mão de obra Extremamente especializada Porque você Além de você Ter que saber lidar Com setup E configuração Tem que saber mexer Também na parte elétrica E desses equipamentos E se você tiver Alguma dúvida Somos especializados Nessa área Há mais de 30 anos Em projeto Venda E instalação Segue abaixo Desse vídeo Todos os nossos contatos Telefone fixo E o WhatsApp Para projeto Venda E instalação E se você Gostou do vídeo Deixe aí seu like Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Porque todos os sábados Às 20 horas Vídeo novo Um abraço Fica com Deus Tchau, tchau E ative o sininho de notificações E ative o sininho de notificações E ative o sininho de notificações